Olá pessoal, eu sou a Ana da do Carmo Artes MBA e estou aqui para dar uma dica bem básica sobre cambas para vocês. Esse é um arquivo servido pelo Ateliê de Paz, tá? Eu vou fazer o decalque dele. Eu já deixei ele salvo aqui na minha área de trabalho. Vou colocar em cor, duas, e vou visualizar. Quem trabalha com decalque sabe que, deixa eu só visualizar novamente, exclui esse aqui. Sabe que precisa ficar o contorno todo em azul. Se o contorno estiver todo em azul, é porque o decalque pegou, tá? Então, vocês dão um ok. E se quiser a imagem na área de trabalho, vocês dão um sim. Se não, vocês dão um não, tá? Vocês podem observar que dentro de cada molde tem... Tá com os nomes. Eu vou arrastar eles aqui para um lado, tá? Vou apagar esses... Esses pequenos detalhes que ficaram aqui. E antes, ó, antes eu vinha e ficava apagando por aqui. Um por um, então demora. E, de repente, eu tive a ideia de fazer assim, ó, e funcionou. Eu pego uma forma básica, tá? Pego um quadrado. E aí, eu vou colocar essas imagens todas dentro de um quadrado. Tá vendo? Eu vou copiar esse quadrado, para não precisar fazer outro. Eu vou deixar aqui fora. Eu seleciono tudo junto, venho em editar e dividir. Tá? Deixa eu diminuir esse zoom. Quando eu divido, ó, tá vendo? Ele ficou aqui, tá? Saiu os nomes que tinham. Eu apago, né? Esses aqui, eu apago tudo. E esse aqui, eu seleciono junto e torno e dividir novamente. Ó, feito isso. Tá vendo? Ó. Sem eu ter precisado apagar um por um. Aí, esse detalhe aqui, aí esse aqui eu apago. E tá ok. Por exemplo, aqui eu vou precisar... Deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui eu vou precisar editar, tá? Quando a gente deixa a sombra, facilita na hora de editar. Aí, eu vou só apagar esses detalhes. Ó, dou dois cliques rápido. E venho aqui em menos. Tá? Tá vendo? E é isso aí. Espero ter ajudado. E até a próxima. Tchau. Tchau.